É como diz o ditado, os cachorros são realmente os melhores amigos do homem, sempre mostrando seu carinho e cuidado com os humanos capaz de fazer coisas que surpreendem a todos. Antes de continuar, por favor, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber os novos vídeos todos os dias. Um recém-nascido abandonado na província de Shatsgarh, na Índia, foi salvo por uma ninhada de adoráveis filhotes que o mantiveram aquecido em um campo frio durante a noite. A criança estava nua e ainda com o cordão umbilical preso. Segundo relatos, o bebê foi encontrado por um cachorro vira-lata e depois envolvido por seus filhotes. Possivelmente o calor dos filhotes da própria mãe é o que manteve este recém-nascido vivo, disse um morador. Normalmente a temperatura cai à noite e já é dezembro. Devo dizer que é pura sorte dela. Completou. A menina estava deitada ao lado dos animais quando foi encontrada por moradores que a ouviram chorar. Às 11 horas da manhã, vimos que havia uma menina recém-nascida que estava chorando e deitada ao lado dos cachorrinhos em nossa aldeia. Entramos em pânico e informamos o departamento de saúde para que ela fosse levada ao hospital para mais exames. Disse uma das pessoas que vive na região. Os moradores então informaram um órgão do governo local que entrou em contato com a polícia. O bebê foi encaminhado ao projeto Linha Criança após ser examinado por médicos em um hospital local. A menina foi chamada de Akanskishah. Uma investigação está em andamento e a polícia está procurando pelos pais. Ficamos felizes em saber que o bebê está bem. Que ele possa encontrar um lar de muito amor. Obrigado por estar conosco e até mais.